E o Senado Federal aprovou o projeto que revê a desoneração e aumenta as alíquotas sobre a receita bruta de empresas de 56 setores da economia. Com a aprovação, setores que hoje pagam 1% de contribuição previdenciária vão passar a recolher 2,5%. É o caso dos varejistas e fabricantes de brinquedos. E os que já pagam 2%, como as empresas de tecnologia da informação, vão contribuir com 4,5%. O projeto foi enviado ao Congresso Nacional pelo Executivo e faz parte das medidas de ajuste fiscal para retomar o crescimento do país. Agora, o texto segue para a sanção presidencial.